Aquilo que eu sei dos médicos é que não vai estar jogando para amanhã, não. Portanto, ele neste momento tem um síndrome de gastrite, portanto, como sabem, é uma coisa que não ajuda muito, não é? Uma gastrite é uma coisa que deita muito abaixo dos jogadores. Normalmente, ficam mais debilitados porque perdem muitos líquidos e todas essas questões e, portanto, ele não vai treinar hoje por isso. Aliás, está no quarto para repousar e para recuperar, mas para amanhã não vai estar pronto, seguramente. Em qualquer conferência de imprensa, já estou desde 2014, quatro, cinco perguntas, tem a ver sempre com Cristiano, e isso é perfeitamente mau. Esta questão é uma questão que não tem nada a ver connosco, nem com a Seleção Nacional, zero, não é? Foi o jogador, o homem, decidiu dar uma entrevista, como muitos outros atletas, outros homens, decidiu dar entrevistas, são coisas pessoais e que são deles e que não transbordam para aquilo que é a Seleção Nacional, porque ele não fala da Seleção Nacional, porque, menos que eu saiba daquilo que eu sei, ele não me fala da Seleção Nacional, não põe questão nenhuma em relação à Seleção Nacional, portanto, é uma entrevista dele pessoal, muito pessoal, até muito pessoal, e, portanto, que nós temos que respeitar. Se sempre, uma das coisas que eu acho que tem a ver com a tolerância, que agora se fala muito, nem tem a ver com isso, que é respeito para aquilo que os outros pensam e querem, desde que não interfiram naquilo que nós pretendemos. E, portanto, a nós, Seleção Nacional, não vi ninguém a comentar o assunto, a pensar esse assunto, antes bem pelo contrário, sinceramente.